Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo de estudos aqui no mini índice no dólar Mini índice aqui, de acordo com estudos de ontem aqui, rompeu, abriu rompendo o nosso ponto de correção Para fazer a queda, então ficou na consolidação, ficou na consolidação aqui E o que a gente tem para ele amanhã? Eu deixei o site do nosso EAD, www.sheiktheids.com.br Quem está chegando aqui pela primeira vez, eu vou deixar o link do nosso material gratuito Inscreva-se no canal e assista a playlist também que eu deixei disponível para inscritos no canal Para você ir estudando nesse período de quarentena ou nesse período em que você está podendo estudar mais E aprender alguma coisa sobre o mercado financeiro, sobre análise gráfica O que a gente tem aqui amanhã para o preço aqui? Como ele rompeu aqui acima, consolidou, o que esse preço pode fazer? Ele pode vir aqui trabalhar um pouco, voltar nessa região, só que ele trabalha aos poucos Ele trabalha aqui nesse ponto, depois ele volta nesse ponto, depois ele pode voltar aqui Voltar, testar esse ponto, trabalhar aqui e por fim buscar esse ponto aqui Pode fazer alguma coisa nesse sentido Ou se de repente ele abrir só aqui, acima aqui, dar uma testada nesse ponto aqui E ficar acima desse ponto aqui Abrir e ficar acima desse ponto aqui, ele pode ganhar uma alta para fazer um pullback nesse ponto aqui Pode fazer alguma coisa nesse sentido Pode ainda abrir acima Abrir acima aqui Abrir acima aqui, por quê? Porque é uma consolidação E voltar, buscar essa alta aqui E terminar ali fazendo esse pullback que ele está fazendo aí Por ele estar nesse ponto aqui, ele está consolidado E aqui é indecisão Aqui é indecisão Então, rompendo esse ponto aqui, ele tem um alvinho aqui Para depois começar a ganhar baixa Falei desse ponto aqui ontem Desses pontos, poderia ser a consolidação nesses pontos aqui Então a gente deixou claro esses pontos aqui E aqui é a parte da decisão Parte da decisão Como ele já abriu rompendo e rompeu esse ponto A gente não ficou sem a correção Então ele veio aqui, acumular aqui Para daí fazer esse movimento E daí possivelmente depois Voltar e fazer a correção aqui Então atenção isso aí Tem hora que o mercado está lento É uma pena, às vezes o cara que entra vendido aqui Acaba dando liquidez para a gente Porque a gente estava comprado aqui Todo mundo comprado aqui na sala Muita gente mostrou os resultados aí para mim Segurou a operação A gente tinha nosso alvo exatamente aqui Então o preço foi lá e bateu nosso alvo Aqui eu já refiz as linhas Para a gente operar amanhã Então isso aí para o índice Vamos dar uma olhada no dólar agora No dólar aqui Ele respeitou a primeira parte do nosso estudo Que é vir buscar esse ponto Vim buscar esse ponto Para possivelmente Buscar um retorno Um pullback aqui no gatilho Possivelmente Por quê? Porque ele pode não romper esse ponto E retornar aqui E retornar aqui Rompendo este fundo aqui Rompendo este fundo E ganhar abaixo Por enquanto Tudo indica aí uma possível alta Ainda do dólar Por enquanto ainda Indica aqui Enquanto ele não romper essa linha aqui Enquanto ele não romper esse fundo Por enquanto A gente ainda fica na compra Até o momento dele Romper e fazer um pullback Aqui nesse ponto É a única coisa Que a gente pensa aqui Tá? Ele pode testar aqui Tá? Lateralizar um pouco aqui Fazer um pullback nesse ponto E parar o dia por aí Ou ele trabalhar aqui Nessa região aqui Depois Tá? Exatamente nesses movimentos Tá? Ele tira vocês aqui na venda O cara vende aqui O cara toma pau Então tem que tomar cuidado Nesse tipo de movimento Tá? O mercado Hoje estava bem Totalmente de lado Né? Quem estava na sala lá Estava acompanhando E conseguiu fazer dinheiro Tá? Muita gente conseguiu fazer dinheiro aí Nas quedas Nessa queda principalmente Aqui a gente trabalha Com o mercado bem pertinho Né? A gente trabalha Com o mercado bem perto aqui Pra aproveitar as oportunidades Do mercado Então a gente estava O último trade do dia aqui Seria essa venda aqui Né? Venda aqui Parcial aqui Alvo aqui Ó Então muita gente segurou aqui Pegou tudo Só que tinha um stop muito grande Né? Stop aqui era 9 pontos Quando todo mundo realizou Saiu da operação aqui Ó No primeiro Na parcial aqui Ele deu uma puxada Na parcial Que ele deu uma puxada E depois quando todo mundo Saiu da posição Ele Ele veio com tudo Aí o mercado estava bem Bem devagar aí Tá? O mercado estava bem Bem lento Tem que ter paciência Tá? É isso que falta no iniciante Tá pessoal? Vocês são iniciantes Se vocês tiverem paciência Nesses trades E assumirem aquele stop Que a gente bota Em determinado ponto ali Vocês conseguem Se manter E fazer bastante dinheiro assim Inclusive nesse período Difícil aí Em que está todo mundo De quarentena Dá para vocês aproveitarem Fazendo um dinheirinho Siga o que a gente fala Espero o mercado definir Que vocês vão Todo dia fazer o seu dinheiro Tá? Lembra que você não precisa Ficar milionário num dia Principalmente agora Pensa sua reserva de emergência De emergência Na sua O que você tem que fazer aí Tá? Que o negócio está ficando feio Então Vamos Vamos fazer Se ajude Se ajude nesse momento Tá? Porque a gente vai orientando Vocês Tem que se ajudar aí também Tá bom? É isso aí pessoal Inscreva-se aí no canal Deixe seu like É Convide mais pessoas Vamos É a gente que vai mudar mesmo O negócio É nós aqui É nós assim Não eu É nós Nossa comunidade aqui Que pode mudar as coisas Porque Comércio no geral Já era Por enquanto Enquanto está em quarentena Tem muita gente Que já estava ruim Então A tendência aí É a gente não se Desestabilizar Emocionalmente É difícil É difícil Porque quem está em situação ruim É difícil Você falar isso Até para uma pessoa Que está em situação ruim Mas É A gente é solidário Aí Ao máximo Ajudar o máximo possível Aí Mostrando O caminho Que tem que fazer Tentando ajudar De todas as formas possíveis Aí Tá? Por isso que tem o EAD Tem tudo Sempre Para estar Galera acompanhando É E é do jeito Que a gente pode Estar ajudando Tá bom? E Vamos para cima Pessoal Vamos estudar Vamos se dedicar Aproveitar esse momento Que está muita gente Estudando Muita gente Entrando em EAD Aproveita para estudar Aprender Fazer um dinheiro Todo dia Que Essa Quando passar tudo aí Vai ser uma lembrança Ruim Mas Que fez às vezes As pessoas crescerem Se você aproveitar Isso aí Tá bom? É isso aí pessoal Valeu Tamo junto E vamos para cima Até a próxima Abraço E vamos para cima E vamos para cima E vamos para cima E vamos para cima